Alegria. Roncador FM, te fazendo companhia, de noite, de dia. Alô, Chavantina, é só alegria. Roncador FM. A rádio das grandes promoções. Roncador FM. Em todas, com você. Comunicando, Ney Wellington, aquele cara que gosta de você. Maravilha, galerinha cambraia, tô indo embora. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Foi imensamente, maravilhosamente comunicar e participar com você. Eu volto no próximo sábado, prometo. 8 horas da manhã com o Alô Chavantina, aqui pela sua Roncador FM 104.9. Olha que os ventos tragam bons fluidos. Que o seu final de semana seja um final de semana de paz, alegria, descontração e muitas emoções. Eu volto sábado que vem. Forte abraço pra todo mundo. Tá ficando a última de hoje, Fate No More, com a música Easy. Tchau, tchau. Show de bola, galera, né? Valeu todos os sábados aqui pela Rádio Roncador FM. Alô Chavantina de 8 horas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo